O calendário acadêmico 2015, aprovado no ano passado pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, ganhou um novo projeto gráfico. O layout foi desenvolvido pelas equipes da Pró-Reitoria de Graduação, a Prograde, e a Comissão Permanente do Vestibular, a Copervis. Nós chegamos a uma conclusão de que, na realidade, é de difícil visualização o modelo anterior. Nós queríamos um modelo que, primeiro, tivesse uma interface gráfica que se vinculasse mais ao aluno, ao professor, enfim, a toda a comunidade acadêmica, que fosse fácil de visualizar dentro dos meses e que tivesse informações completas, como, por exemplo, a data, além da data, o órgão que é o diretamente interessado, ou se é estudante, se é professor, ou seja, qual o ator interessado, e depois uma explicação pormenorizada. O novo modelo aposta em uma interface gráfica com cores diferentes para cada assunto. Além disso, a divisão por meses e as explicações para cada data deixam a informação mais acessível para os estudantes e servidores da universidade. E ele é bem destacado, informa bem as datas, os processos, né, todo o período de matrícula. Está mais colorido, está mais destacado. Eu achei melhor assim também, eu gostei. Para essa primeira fase, foram realizadas cerca de cinco reuniões com algumas pró-reitorias e setores da universidade para elaborar o calendário da forma mais completa possível. Até o início de março, a equipe pretende finalizar as próximas etapas do trabalho. Nós estamos concluindo agora uma segunda fase, que é a produção dos mini-calendários ao final. Então, no final, também nós vamos ter praticamente as mesmas informações, mas com um texto mais curto. E também nós estamos agora estudando a possibilidade de disponibilizar ou baixar esse aplicativo do calendário, né, dentro de um aplicativo para smartphone. O novo calendário está disponível no site da UFSM. Música 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 Música